Fala aí pessoal, vou conversar com vocês agora sobre os 5 erros mais comuns cometidos pelos investidores iniciantes. Eu sempre comento aqui, eu sempre lembro que 2 terços do nosso mercado hoje é formado por investidores iniciantes. E iniciantes cometem erros, o pessoal que está mais tempo também comete, você não vai ficar livre dos erros à medida que você fica mais experiente, mas com certeza você vai cometer menos. Agora eu vou bater um papo com vocês aqui sobre os 5 erros mais comuns que eu tenho observado nos nossos alunos e vou passar para vocês aqui para que vocês não cometam esses erros também. Antes disso, peço que vocês curtam aqui o nosso vídeo, se estiverem assistindo no YouTube, se inscrevam aqui no nosso canal, isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo educacional. Beleza? Vamos lá então, 5 erros mais comuns cometidos pelo investidor iniciantes em fundos imobiliários. O primeiro erro é ser um aficionado por cotações. Aquela oscilação de preço na bolsa, cota subindo, cota caindo, não diz nada sobre a renda que a gente deve receber no futuro, que a gente quer receber. Quem investe em fundos imobiliários geralmente está buscando renda. Então não adianta ficar preocupado se vai subir, se vai cair, porque caiu. Isso não importa. Importa que está no relatório gerencial, importa que saia eventualmente no fato relevante. O que importa é como aquele negócio está acontecendo, evoluindo no dia a dia, para gerar renda para o investidor. O segundo erro vem de correr atrás daquilo que paga mais. A gente quer renda, beleza? Acerto isso. Mas você não vai comprar um bom fundo olhando o que distribui mais renda. Porque se você olha a sua renda, ele vai estar distribuindo ali, por exemplo, o lucro da venda de um prédio que foi feito ali no mês passado, dois meses atrás. Isso não quer dizer que isso vai continuar acontecendo para frente. Então olhar aqui para as tabelinhas, aqueles rankings com os maiores dividendos, o maior dividend yield, não é um bom caminho. De novo, como é que a gente sabe se o fundo tem condição distribuída no futuro? Lendo o relatório gerencial. Esqueçam esses rankings. Eu sempre lembro a galera que pensou em minha equipe relacionada a preço e dividend yield é dividendo pelo preço da cota, é uma métrica que tem preço envolvida. A gente deixa isso por último. Primeiro vamos entender o negócio. Terceiro ponto, agir movido pela emoção. A gente teve isso no final de 2019, onde muita gente estava comprando carros só porque estava subindo ou porque estava com medo de ficar de fora daquela alta. E muita gente que vendeu desesperado em março, no auge do coronavírus, no auge da crise, só porque estava caindo muito. A gente não compra de novo porque está subindo e não vende porque está perdendo o que vem. De se deixou de ser um bom negócio e compra quando é um bom negócio. Então, se você está com medo, está desesperado, está preocupado, está ansioso, é melhor você não investir. Dá um tempo, entende o que está acontecendo, dá uma lida lá nos relatórios, depois você volta. Vende no dia seguinte, compra no dia seguinte. Dificilmente acontece alguma coisa, é uma formalidade diversificada, que vai fazer com que você perca o seu patrimônio. Então, não existe a necessidade de agir ali movido pela emoção, de agir na correria. Quarto motivo, quarto erro mais comum, perdão, é investir sem ter o orçamento equilibrado, sem ter a reserva de emergência. Quando a gente põe o carro na frente dos bois, vem para renda variável, sem ter uma reserva de emergência. E isso vai fazer com que você seja obrigado a vender as suas cotas, caso você precise de dinheiro. Se isso acontecer no momento de crise, como aconteceu agora, em março, você pode ser obrigado a vender tudo na baixa. Então, a gente só vai para a bolsa de valores quando a gente está com o orçamento equilibrado, ou seja, conseguindo poupar, gastando menos que a gente ganha. E já tendo ali uma reserva de emergência constituída, pelo menos uns seis meses de reserva. E, por fim, investir baseado em notícias. Eu sempre brinco com a galera, sempre comento que finanças pessoais é mais sobre pessoas do que sobre dinheiro. Por que é mais sobre pessoas? Porque cada pessoa tem um objetivo, uma motivação, tem um prazo. Cada pessoa quer investir para atingir um determinado objetivo. Seu objetivo é ganhar uma velhinha, está tudo errado. Seu objetivo tem que ser comprar uma casa, fazer uma viagem, casar no final do ano, uma sua independência financeira, isso sim é um objetivo. E cada pessoa tem um objetivo. Sabendo disso, é óbvio que as notícias que saem nos jornais, nos meios de comunicação, não servem para todas as pessoas. Você precisa colocar um filtro muito grande. Então, quem fica tomando decisão de investimento, lendo notícias, e partindo da premissa que aquela notícia serve para todo mundo, está errado. Então, às vezes vem lá um especialista, um consultor, um jornalista escrevendo lá, é hora de vender, é hora disso, é hora de comprar determinado ativo que está bom. Bom para quem? Primeiro, pense na sua estratégia e tenta alinhar aquela notícia com ela. ver se aquilo faz sentido realmente ou não. Isso é muito importante saber colocar esse filtro. Beleza, pessoal? Esses são os cinco erros mais comuns que os investidores iniciantes cometem. Conhecendo esses erros, dificilmente você vai cometer também. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outros investidores, peço a gentileza que compartilhe esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário. Vai ser um prazer responder a todos vocês. Abraço e até a próxima.